Cansado dessa hipocrisia, a força e a ideologia Usado do poder, consumindo meu viver Cada dia que passa, no quente asfalto Um moleque, filho, viva e mata alguém no assalto Sem comida na mesa, a mãe chora e agoniza Enquanto mais só a nação, nada a burguesa metida Lígia de merda, fonte e degradação humana Canto mundo, macabra, inspiração pra mente insana Cada dia que passa, no quente asfalto Um moleque, filho, viva e mata alguém no assalto Não adianta, eu não vou descansar Enquanto nesses atos, eu não consegui matar Cansado dessa hipocrisia, a força e a ideologia E os ratos no poder, consumindo meu viver Cada dia que passa, no quente asfalto Um moleque, filho, viva e mata alguém no assalto Sem comida na mesa, a mãe chora e agoniza Enquanto mais só a nação, nada a burguesa metida Cansado dessa hipocrisia, a mãe chora e agoniza Sinto fome e cansaço Tome o corpo só e vê A ação dos homens fracos Polícia pra deter Guerra, surpresa Falta fogo pra morrer O sangue traz o ódio De quem só quer viver Bombas nucleares matam milhões Dois militares dizimam populações Bombas nucleares matam milhões Mundo polarizado entre águias e brazões Destaque asfalto Destaque asfalto O sangue traz o ódio Sempre sou subentimada, desconfiança no olhar Conceitos alienados, sempre prontos na julga Poder da revolta, qual vai te pensar? População, alfimilhão, sabe que pode conquistar Não deverá libertar, lutar pela igualdade Revolta, revolta, revolta Revolta, revolta Sempre sou subentimada, desconfiança no olhar Conceitos alienados, sempre prontos na julga Poder da revolta, qual vai te pensar? População, alfimilhão, sabe que pode conquistar Não deverá libertar, lutar pela igualdade Revolta, revolta, revolta Revolta, revolta Hipocrisia Eu não consigo entender Como acabou a visão dele E agora olho nos meus olhos E não me falo a verdade Por que isso? Hipocrisia Eu implorei pelo menos eu dei Mas você não foi capaz De ser homem e uma cidade Para assumir o seu erro Por que isso? Por que isso? E por que isso? Você é pessoal ou não? Por que isso é pessoal? Por que isso? Por que isso? Sua José, mas não se é um covarde Você quer ser um covarde Você quer ser um covarde Coloca o seu social Cada dia mais a minoria vai emperar 10% de burguesia Contra os seus tolários em Genebra Um retrato real Que o sistema tenta inibir Enfriado com sua palação Nosso movimento irá te impedir Trabalhadores de desempregados Cotidiano surge cruel Reivindicam o direito básico Ocupando o sabor de hotel Inmóveis abandonados Esquecidos na patrava de ar Que sugar o sangue do homem Transformando sua vida em luteria Ocupar! 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 Todos devem ter o direito de morar Esporar! Ciberapetar! Cinto de bala, remete a um guerrilheiro Erga o SPAC e grite ao mundo inteiro! Viva o parque! Viva o parque! A geração que jamais acabará Não há rolê, a união é inspirar A fã caiada sempre a brindar No encano arrepiado sempre a reluzir Sempre com raiva, sempre a cuspir Viva o parque! Viva o parque! A geração que jamais acabará Viva o parque! 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 A raiva que subiu no seu corpo Subindo na espinha até o pescoço Vendo tudo que será a sua vida Vendo uma cena desunida Políticos sabem banques Livros em cima de uma estante Você não é culto, não sabe de nada E ninguém te passa com o que você fala Não se entregue Não seja mais um velho Não desista Dizir, sempre resista Não se entregue Não seja mais um velho Não desista Dizir, sempre resista Mas vezes não consigo entender Por que gostam de ver gente sofrer Medo a cada grito se sente vida Passou erro errado ou você que é pessimista Mundo moderno só tem espaço pra razão Sentimento humano vale menos que um milhão Falsas promessas já cansei de escutar Revolta pacífica que nunca vai chegar Segura a encostante Do obedante Grita pela orgulho de ser punk Não fico calado aceitando esse esquema Sim, senhor, sou um vírus no sistema Figura a encostante Grito revelante Grita pela orgulho de ser punk Não fico calado aceitando esse esquema Sim, senhor, sou um vírus no sistema Sim, senhor, sou um vírus no sistema Se arme com força Se arme com força Não pare de gritar Reencare a chuva Sem medo de molhar Não fico calado aceitando mil problemas Sim, senhor, sou um vírus no sistema Sim, senhor, sou um vírus no sistema Sim, senhor, sou um vírus no sistema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem dizem pra estudar, mas não posso beber Gente é se drogar, a consequência é morrer Sempre o mesmo, contra a situação Sempre o mesmo, contra a situação Nem dizem pra estudar, mas não posso beber Gente é se drogar, a consequência é morrer Sempre o mesmo, contra a situação Música Baixo social irresponsável O modo de vida ainda seja meu No seu rosto criminoso Se olha com desprezo Tudo sagrado e perigoso Jurado apenas do seu visual Música Baixo social irresponsável Um modo de vida ainda seja meu No seu rosto criminoso Se olha com desprezo Seu material Tudo sagrado e perigoso Jurado apenas do seu visual Música 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 Marche forte Nem a polícia irá nos parar Forte é o punk A causa é nobre e vale lucrar Marche forte Rosto sujo escorre o suor Forte é o punk Caos liberão na dação maior Música 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 No seu rosto criminoso Que olha com desprezo Seu material Tudo sagrado e perigoso Jogando a pena Pro seu visual Música 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 Dias e noites Uma vida madia Sem esperança Sem esperança de um amanhã melhor É assim a vida de um brasileiro Rodeado de tanto desespero Música 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 Luz astra melhor 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 Movimenta o mercado Pegado no sangue Do animal ressacrado Passou sem sair das ruas Que você conseguirá ver Muita gente sem nada O que fazer da vida Sem nada pra comer Essa geração Sem futuro Tendo que aguentar Um resto do mundo Essa geração Sem futuro Tendo que aguentar Um resto do mundo Geração Sem futuro Tenho que aguentar o mundo Sem futuro Sem futuro Tendo que aguentar Um mundo Sem futuro Tenho que aguentar Um resto do mundo Sem futuro Sem futuro Geração Sem futuro Sem futuro Sem futuro Tenho que aguentar Tenho que aguentar Sem futuro Tenho que aguentar Tenho que aguentar O mundo Geração Sem futuro Sem futuro Tenho que aguentar O mundo Sem futuro Legenda por Sônia Ruberti A lãveshê, ratarele, O pão ali trova a sua liberta. A lãveshê, ratarele, O pão ali trova a sua liberta. Ele lhe rende forte, Roderão que eu, E agora voia dá, São pronto o cuo, E voa limpar a terra, E voa limpar a terra, E o remerso do outro, E se soma, E a chance do saco de mim, Diz o bianço para o foco e lhe dará Se lhe deludora neve o ritre Rebrando pisar e não forisce A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé A la vez que se tratarei O maricou para a sua liga fé Ah! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí